Bom, então vamos começar nesse vídeo de hoje falando sobre a permanência do técnico Diego Aguirre. O técnico vai permanecer no Internacional para a próxima temporada? Um técnico que vem sendo bastante questionado principalmente sobre as suas alterações, substituições e muitos alguns pensamentos sobre a titularidade do Moisés, a titularidade incontestada do Patrick entre outros jogadores que ele vem escolhendo, como foi o caso agora no último jogo do mercado quando tinha um jogador de 1,91m para conseguir fazer uma disputa sincera com o Clebão que tinha 2 metros de altura com o Ceará, por exemplo. Não fazer também substituições contra o Atlético Mineiro foi um equívoco enorme então o treinador já vem começando a receber críticas. Ele tem o seu contrato até final de 2022, caso o Inter queira demitir o Atleta Terá que pagaram uma multa, vai deixar muito bem claro e a situação que fica no ar, ele vai permanecer para a próxima temporada? Todas essas informações eu vou te falar no vídeo de hoje além, claro, de te falar sobre o Willian, lateral direito, que vem sendo cogitado no Internacional tem o seu contrato acabando no mês de julho e pode assinar no pré-contrato e é um dos jogadores que o Inter vem tentando para a próxima temporada para lateral direito e também vamos falar sobre Cuesta, jogador que vem recebendo cada vez mais sondagens não só do futebol europeu, mas também do futebol brasileiro tem o seu contrato acabando em maio e o Inter ainda não renovou o seu contrato então essas são as informações desse vídeo mas antes, claro, de a gente começar esse vídeo eu peço para primeiramente tu deixar o teu gostei te inscrever nesse canal para a gente tentar bater 10 mil colorados até o final desse mês, eu conto com a tua ajuda faltam menos de 200 pessoas para a gente bater essa meta então eu estou muito contando com a tua ajuda para a gente bater 10 mil colorados também não esquece de ativar o sininho de notificações que é muito importante, eu espero que tu sempre ative para sempre ter informações ligadas ao internacional e se tu quiser te tornar membro nesse canal de forma gratuita não esquece de virar membro por apenas R$4,99 por mês e tu pode cancelar a hora que tu quiser e tu tem todas e todas as vantagens clicando no botão seja membro tu vai saber exatamente todas as informações que tu tem ok? então agora sem mais enrolação bora para esse vídeo que está recheado de informações bom, então vamos começar o vídeo de hoje falando sobre a permanência do Thiago Agui que foi um assunto que eu já abordei agora no começo do vídeo o que fica claro é que o Thiago Agui, como eu falei, vem sofrendo muitas críticas e ao que tudo indica ele até vai permanecer para a próxima temporada só que essa permanência para a próxima temporada se acontecer de ele ir para pré-libertadores vamos supor que o Inter não classifique de forma direta o Inter vai ter que jogar pré-libertadores no começo do ano e caso o Inter não passe na pré-libertadores, por exemplo aí eu acredito que o Thiago Agui não deve sobreviver por muito tempo no ano de 2022 visto isso, a gestão do Internacional, toda a comissão técnica toda a direção do Inter vem trabalhando nos bastidores para ver como consegue resolver esse problema se vale a pena fechar esse ciclo com o Agui agora nesse final de ano ou se vale permanecer com o Agui e continuar por todo o ano de 2022 caso óbvio, se aconteça uma classificação na pré-libertadores América e o Inter classifique depois de forma para falas de grupos aí sim eu acredito que o Internacional vai permanecer com o Agui até o final de 2022 mas o que vocês querem saber, ele vai ficar até o final de 2021? a Alcturne indica sim, por quê? dois motivos primeiro que a direção não vê outro nome no mercado para substituir o Thiago Aguirre teria o Abel Braga, que seria um bom nome porém a direção lá no começo do ano já teve uma briga com o Abel Braga e isso não viria a acontecer e o segundo motivo, a multa do Thiago Aguirre caso o Inter fosse rescindir o seu contrato agora no final do ano o Inter teria que pagar para o Thiago Aguirre que tem contrato até o final de 2022 ou seja, o Inter teria que desmontar mais uma grana e aí sim eu acho que nesse pensamento eu acho que vale a pena manter o Thiago Aguirre pelo menos até o começo lá de 2022 ver como é que ele vai estar bem no time do Internacional se ele vai, digamos, mudar o time do Inter ou se vai continuar nesse mesmo planejamento e aí, visto que ele tem uma multa significativamente alta o Internacional não teria o dinheiro de forma rápida para pagar e por causa disso eu acreditaria que o Aguirre deve permanecer assim para a próxima temporada e eu acredito, não só acredito como eu acho que ele vai a não ser que o Inter tenha uma hecatoma e não classifique nem para a Libertadores aí sim o Aguirre não permanece segunda coisa, sondagem sobre o Vitor Cuesta jogador tem seu contrato acabando em maio vai deixar muito bem claro que o jogador ainda não renovou e a direção nem procurou o jogador ainda para renovar um dos destaques do Internacional nessa temporada começou o ano muito mal como todo time do Internacional treinado pelo técnico Guilherme Ramirez não acabou quando voltou o técnico Aguirre ainda sem o Bruno Mendes, ainda fazia jogos ruins mas depois do Bruno Mendes ele conseguiu se acertar e aí conseguiu fazer uma grande dupla de zaga e foi muito decisivo nos últimos jogos não conseguimos contar ele contra o Ceará e vimos que foi um cara que faltou muito ali porque ele é aquele cara do cabeceio aquele cara que ia conseguir marcar o Clebão e acabou que o mercado, como ele é baixinho não é uma deficiência do jogador, ele só é baixinho acontece do jogador, o Bruno Mendes é baixinho também e aí o Cuesta era aquele cara alto que conseguia combater os outros caras de mais alto com 1,90m, 1,02m de altura e o Internacional teve isso aí contra o Ceará então era um jogador muito importante até para uma renovação de contratos só que além ainda não ocorreu e clubes não só do futebol europeu como o Celta de Vigo, treinado pelo técnico Eduardo Cudê clubes também do futebol brasileiro como o Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras entre outros clubes e clubes também da Arábia mercados secundários pelo mundo também vem sondando o atleta é um atleta muito bem visado óbvio, vale ressaltar que o Inter já comprou o atleta do Independiente da Argentina há 3 temporadas atrás ele estava pagando até há pouco mas comprou ele lá em 2017 por cerca de 3 milhões de dólares então o Inter não aceitaria liberar por menos de 3 milhões de dólares só que como ele tem o seu contrato acabando ele pode sair de forma gratuita ou seja, o Inter não ganharia nada com isso e aí seria uma grande deficiência do Inter seria um grande equívoco não renovar com o Vitor Cuesta eu acho que esse jogador tem que ter uma renovação imediata agora já tem que começar a tratar renovação agora em outubro para conseguir renovar até mais senão o Inter vai perder esse jogador e eu não quero que isso aconteça eu quero até que tu deixe aqui nos comentários se tu quer que o Vitor Cuesta saia do Internacional ou não terceiro assunto desse vídeo o Willian, lateral direito do Wolfsburg da Alemanha jogador que não conseguiu muito espaço lá no time alemão está se encerrando seu contrato por lá e vai sair de graça o Internacional é um dos times que está concorrendo por esse lateral direito que como o Sarabia não vai permanecer pela próxima temporada o Inter vai trazer um lateral direito e esse lateral pode ser o Willian do Wolfsburg vai ser um jogador que vai vir de graça vai deixar muito bem claro e é um lateral, eu acredito, melhor que o Sarabia é um jogador que marca bem e ficou aqui no Internacional lá em 2015, 2016 se vocês bem lembram naquele ano fatídico de 2016 onde ele não teve a menor culpa aliás, foi um dos destaques do Inter só não foi destaque como foi vendido para o futebol alemão porque quando é vendido para o futebol alemão alguma coisa que tu pode jogar ele não foi vendido para um time de Portugal um time da Arábia Saudita um time da China ele foi vendido para um time da Alemanha no Wolfsburg que disputa sempre a Liga Europa então ele foi vendido bem foi emprestado para o Schalke 04 acabou também não conseguindo jogar e ele voltou agora para o Wolfsburg e também não consegue muito jogar muito parecido com o Iago lateral esquerdo do Augsburg parecido até o nome também não vem conseguindo jogar por lá e está com o seu contrário Takama também e daqui a pouco o Inter até pode tentar refazer o Iago e o Inha nas ambas laterais o Inter digamos que voltaria com esses dois nomes ou repatriaria esses dois jogadores acho que seria uma boa porque esses dois laterais são melhor que o Moisés são melhor que o Sarabia são melhor que o Heitor e é melhor do que o Paulo Vítor o Iago no caso Iago seria melhor que o Moisés e o Paulo Vítor e o William melhor tranquilamente que o Sarabia e eu acho também melhor que o Heitor eu quero até a tua opinião a tua opinião aí nos comentários ok? então eu vou ficando com esse vídeo por aqui eu espero que tenham gostado deixa o teu gostei te inscreve no canal e ativa o sininho de edificações vou ficando com esse vídeo por aqui até o próximo vídeo valeu falou e foi valeu 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 Obrigado.